Olá, meus amigos. Hoje eu abordo o tema das crianças. Elas estão por aí. Como dizem os pensadores, Deus ainda não se cansou do mundo porque crianças continuam nascendo. O nascimento de crianças e o desabrochar das flores anunciam que a vida continua. Eu sei. Sei que elas perturbam, gritam, fazem pirraça, quebram as coisas, podem ter coqueluche, infecções do ouvido. Quando largam a nossa mão é um Deus nos sacuda. Às vezes ficam brincando com um ursinho de pelúcia, horas a fio, deitadas no berço. Outras vezes querem ouvir o barulho de um chocalho. Depois dormem com um rosto sereno. Por vezes dormindo sorriem. Estão sonhando com os anjos ou com as fadas. Vão crescendo, em gatinho. Começam a ficar em pé, aprendem a andar. Uma perna atropela a outra, caem, levantam, caem, continuam andando. Um gatinho no espaço. Correm atrás do gato branco e preto. Querem chegar perto. O felino sobe numa árvore. A criança mostra com o dedo o gato na árvore. Como quer querer falar, mas não sabe falar. A vida não cessa de fazer progressos. Começa a querer falar. Difícil entender esses primeiros sons confusos. Magia menos dia. Mamãe. Papai. E é a festa dos pais. A alegria do pai e da mãe. A menino e o menino começam a falar. E falam. E falam. Por falar, falam pelos cotovelos. Para ouvir a própria voz. E no ônibus falam o tempo todo. Puxam a mãe para que a mãe a escute. As crianças adoram ouvir a própria voz. Ficam prosas com sua fala. Pode ser um determinado motivo, que a gente não venha a discutir, que os pais se separem. O menino vai viver totalmente por conta da mãe. O pai não mora mais ali. Depois, o menininho. Cadê papai? Na hora de dormir, faltou o beijo. Não veio o beijo do papai. Dorme, menino. Papai saiu. Dorme. A mãe te acorda quando ele voltar. Eis aí, meus amigos. Grato por sua atenção. E até o outro dia, querendo Deus. E até o outro dia, querendo Deus.